Boa notícia para a torcida do Botafogo. Salve torcida alvinegra. Seja bem-vindo ao canal Aqui é Botafogo. Se você ainda não é inscrito se inscreva e clica no sino para não perder nenhuma notícia do Botafogo. O Botafogo finalizou a preparação visando o duelo deste sábado, contra o Coritiba, no Newton Santos. Os alvinegros buscam voltar a vencer em casa para subir na classificação do Campeonato Brasileiro. Em vídeo publicado pelo próprio clube, a torcida recebeu boas notícias. A primeira foi a presença do zagueiro Joel Carli no campo, que apareceu realizando exercícios físicos. Outro que foi ao gramado foi o volante Patrick de Paula. O jogador fez embaixadas, mas segue sem previsão de retorno após ser diagnosticado com paralisia de Beu. O lateral esquerdo Hugo trabalhou normalmente com o restante do elenco e poderá ser relacionado. Ele se recuperou de lesão muscular. Qual o seu palpite para o jogo de hoje? Deixe nos comentários seu palpite. Se possível deixa seu like para o YouTube e recomendar para mais pessoas. Esse foi nosso vídeo, em qualquer momento voltaremos com mais notícias do Glorioso. Muito obrigado por ficar até aqui.